E aí família 108, como é que cês tão aí? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Voltando às atividades, chega de recuperação, vamos nessa. Fiquei sumido por alguns dias aí, né? Alguns meses, na verdade um mês e um pouquinho. Pra quem não sabe, né? Pra quem não me acompanha no meu Instagram. Eu fiz uma cirurgia nos dois olhos, certo? Eu usava óculos de grau, fiz uma cirurgia refrativa nos dois olhos, passei por um processo de recuperação bem lento, mano. Porque é o seguinte, meu corpo, eu sou meio embaçado, mano, pra recuperação. Não tenho diabetes nenhuma, mas qualquer tipo de machucado, qualquer tipo de recuperação, cara, pra mim é muito difícil. É bem lento. E acabou que demorou um pouquinho mais do que eu estava esperando, né? Nós estávamos esperando, eu juntamente com o doutor. Mas tamo aí, tamo de volta, tamo na ativa. Não tô com a visão ainda 100% assim no foco fino, mas o grossão dá pra gente ver já. Dá pra voltar a viver, voltar a gravar pra vocês aí. Primeiramente também quero agradecer a todos vocês que me seguem, me acompanham. Me mandaram mensagens lá no meu Instagram, mano, de boa recuperação, me desejando boa sorte também. Cara, show de bola. Eu sou sincero em falar pra vocês. Muitos de vocês que me acompanham apenas aqui através do YouTube, me seguem no meu Instagram, me deram mais apoio, mais incentivo do que as pessoas que estão mais próximas de mim, que tem meu contato direto no WhatsApp e aí, por aí vai. Mano, muito, muito, muito obrigado. Vamos nessa. Mano, eu quero trocar uma ideia com vocês aqui sobre algo que aconteceu essa semana. Pra quem também sabe, né? Pra quem me acompanha lá no meu Instagram e vê as minhas publicações, as minhas postagens, eu também dou aula de moto, né? Presencial. Pra algumas pessoas vêm fazer aula comigo aqui em Franco da Rocha. Inclusive, tem pessoas que viajam, mano, de longe, você acredita? A maioria das pessoas vem de trem, né, mano? Eu tenho alguns alunos que viajam quatro horas, quatro horas e meia, velho, pra fazer aula comigo, mano. Você acredita? Ó, outra coisa, mano. Eu troquei de câmera. Tô com uma SJ6 Legend nova, né? É uma outra câmera. E aí eu não sei se a regulagem do som já ficou boa ou não, tal. Deixei mais ou menos igual a outra. Se tiver o ângulo ruim, o áudio não tiver muito bom, tiver muito alto, me avisem pelos comentários que eu vou abaixando, vou regulando pra gente deixar naquele naipão. Beleza? Enfim, vamos lá. Então, tem gente até que viaja de longe, mano, pra vir fazer aula comigo. E uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, que aconteceu com uma aluna que veio de longe também pra fazer aula comigo, o problema dela, cara, pensa numa mulher que tem uma excelente coordenação motora, ela tem uma facilidade assim, mano, no aprendizado, eu passo alguma coisa pra ela, na hora ela capita, ela sabe me ouvir, ela sabe entender a minha voz, compreender o que eu tô querendo passar pra ela, e ela executa da maneira correta, ela executa com perfeição. Isso também que é muito importante, ela tem uma excelente coordenação motora. Caramba, tá batendo aqui minha bolsinha, o vento tá levando ela, deixa eu arrumar ela aqui pra não causar nenhum acidente. Beleza? E aí ela tem uma excelente coordenação motora e tal, aí eu falei, cara, vamos lá, deixa eu entender. Ela falou, Jefferson, eu sei sair com a moto, tem um bom equilíbrio, ela realmente tem facilidade, e eu perguntei pra ela, qual é o seu maior problema? Ela falou, meu problema maior é o medo, então eu quero falar com você hoje que tem medo, tá? Vamos, o que eu falei pra ela? Pra gente poder trabalhar em cima do que é correto, e pra que tenha uma evolução no nosso aprendizado, pra que você consiga, né, obter o resultado que você espera, a gente precisa primeiro entender que medo é esse. Existem vários tipos de medo, existem várias coisas. Mas o medo, ele é, vamos falar assim, é um tema muito amplo, né? Então a gente precisa começar a filtrar, entender qual é esse medo, da onde vem, do porquê, pra gente começar a trabalhar em cima daquilo, pra poder ter um resultado que ela espera, correto? Então eu quero falar com você hoje, do que que você tem medo? Ah, Jefferson, eu tenho medo de moto. Tá, mas medo do quê? Medo da moto em si? A moto não faz nada. Você vê uma moto parada, então, na rua, você fica com medo dela? Não, você tem que aprender, especificar o seu tipo de medo. Eu já quero usar também esse vídeo como um gancho, vai. Se você tem algum tipo de medo, seja lá qual for ele, ah, eu tenho medo da embreagem, tenho medo do acelerador, do freio, seja lá qual for ele. Coloca aqui nos comentários, por favor. Escreva aqui nos comentários. Valeu! Qual é o medo que você tem? Qual é o tipo de medo que você tem? E eu vou começar a elaborar alguns vídeos em cima dos temas, dos medos que vocês me mandarem aqui, tá? Então a gente primeiro identifica qual é o medo e coloca a solução. A gente vê qual é o problema e vamos criar a solução pra eliminar esse medo de vocês. Um dos medos que ela tinha era o medo de trânsito, assim, de carro, de ônibus. Tanto é que a gente tava treinando num local próprio que a gente tem aqui pra treinar. E o próprio que eu digo é ser um local mais tranquilo e tal, que as próprias autoescolas levam os alunos lá para poder treinar. E aí apareceu um ônibus, mano, e ela travou. Mas, tipo, tinha bastante espaço na rua, na pista e tal. Tava tranquilo. E mesmo assim, ela acabou ficando com bastante medo. E aí a gente conversou bastante e aí a gente trabalhou em cima daquilo. Meu, a aula foi 100% produtiva. Ela se saiu muito bem. E eu fiquei muito feliz. Ela ficou principalmente feliz também porque ela chegou de uma maneira, de um jeito, ela saiu de outro jeito, de outra maneira. Ela saiu pilotando a minha moto sozinha. Ela rodou várias vezes. Ela andou só pelo quarteirão inteiro. Ela pegou cruzamento, ela passou por lombada, ela reduziu marcha, ela passou marcha sozinha com a minha moto. E isso foi, isso foi, pra mim, eu amo isso, sabe? Eu amo poder compartilhar ensino. Eu amo ensinar. Eu gosto disso. E eu fiquei muito super feliz. Mega, ultra, master feliz. Ela também ficou. Então, pra gente começar a trabalhar em cima dos medos que vocês têm, a gente precisa identificar quais são eles, pra mim poder passar pra vocês a receita correta, tá bom? De como a gente vai eliminar esse medo aí. Então, deixa nos comentários. Muito obrigado mais uma vez por todos que me desejaram uma boa recuperação. E vamos nessa. Estamos de volta. Vamos começar a produzir uns conteúdos diferentes também. Eu vou procurar, tô com os planos na mente aí, na cabeça, de fazer um meio com conteúdo diferente, mas também voltado pro ensino, tá? Pra gente corrigir alguns erros e evitar com que certas situações possam acontecer com vocês também aí. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até as próximas vezes. Vamos que vamos. É nóis. Até as próximas vezes. Tchau. Tchau. Tchau.